Olá, queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre simplicidade e simploriedade. Eu estou lendo um livro maravilhoso de um cara chamado Walter Riso. Esse livro aqui, ó. Recomendo. E ele faz uma argumentação sobre as diferenças entre simplicidade e simploriedade que eu achei, assim, sensacionais. A gente precisa entender, nós, seres humanos, eu, você, todos nós, nós precisamos entender que o mundo, ele é complexo. O funcionamento das coisas é complexo. A psique humana, ela é extremamente complexa. Basta a gente avaliar a literatura dos últimos 200 anos que a gente vai perceber isso claramente. Existe uma frase atribuída a Einstein que diz mais ou menos assim. Se você sabe sobre um determinado assunto, você é capaz de explicar esse assunto para uma criança de 6 anos. Eu acho que essa frase, ela define muito bem o conceito de simplicidade. Porque para a gente ser simples, a gente precisa, de fato, conhecer do assunto. A gente precisa ter profundidade sobre um determinado assunto. Já o conceito de simploriedade, ele é oposto, no sentido de que as pessoas não se aprofundam nos assuntos, estabelecem crenças para esses determinados assuntos, e, curiosamente, defendem de forma bastante agressiva essas crenças. Eu acho que isso ocorre porque essas crenças estão profundamente ligadas às identidades das pessoas. E questionar essas crenças é, basicamente, uma afronta à identidade das pessoas. Então, quando as pessoas estão entrincheiradas dessa forma, numa zona de conforto, dificilmente elas se permitem questionar, se permitem conhecer e aprender mais sobre determinados assuntos. E isso tem causado dois efeitos colaterais muito ruins. O primeiro deles é a polarização. Se a gente for olhar nas redes sociais hoje em dia, ou até em outras mídias mais clássicas, a gente vai perceber que existe uma divisão em grupos, uma segregação em grupos, em torno de crenças, e que, quando você verifica, você percebe que essa segregação, muitas vezes, acontece por falta de profundidade e por não entender a complexidade que o determinado assunto traz. E é engraçado até como as pessoas rejeitam novos conhecimentos, rejeitam buscar mais informações sobre esse determinado assunto, talvez para dar manutenção à identidade. E isso traz um outro efeito colateral, péssimo também, que é o estabelecimento de estereótipos que levam ao preconceito. A gente faz algumas classificações de comportamento, atribui a esses estereótipos e coloca as pessoas nessas caixinhas estereotípicas. E depois que a gente faz isso, a gente compara esses grupos. E quando há a comparação, surge o conceito de que o grupo é melhor ou pior, superior ou inferior. E isso vira preconceito. Então, o recado que eu quero deixar para vocês hoje, nesse vídeo, é O mundo, o universo, as pessoas são complexas. Sempre que você se pegar classificando as pessoas em algum estereótipo, antes que isso vire um preconceito, procure conhecer mais sobre essas pessoas e sobre um determinado assunto que levou à criação desse estereótipo. Permita-se aprender, permita-se questionar as suas próprias crenças em torno desse estereótipo, em torno desse determinado assunto. Eu acho que todo mundo sai ganhando com isso. Um grande abraço e um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.